Você sabia que a obediência a Deus, ela traz a bênção de Deus sobre a sua vida? Já parou para pensar sobre isso? Deuteronômio capítulo 28 fala que a bênção do Senhor te alcançará. Olha que interessante isso. Deuteronômio capítulo 28 diz que aqueles que obedecem a palavra, a bênção do Senhor vai te perseguir, ela vai te alcançar. Não é interessante isso? Por quê? Porque quando você vive uma vida de obediência, você não precisa correr atrás da bênção, você não precisa correr atrás da vitória, você não precisa correr atrás dos milagres, você não precisa correr atrás dos bens, você não precisa correr atrás das bênçãos. São as bênçãos que vão ir até você. Isso é um princípio na palavra que você pode viver a partir do momento que você crê nessa palavra e pratica. Se você obedece a palavra, você vai gozar das promessas que estão nela. Deuteronômio capítulo 28 diz que aquele que obedece a bênção do Senhor te alcançará. É como aconteceu com Isaac. Você lembra de Isaac? Você não vai ver Isaac correndo atrás de Rebeca, você não vai ver Isaac saindo do lugar que ele está para se casar com Rebeca. Pelo contrário, o próprio Abraão que vai dar uma ordem para o seu servo ir procurar uma esposa para se casar com seu filho. E Rebeca vai vir para se casar com Isaac. Isaac não sai de onde ele está para se casar com Rebeca. É Rebeca que vem na direção de Isaac. Por quê? Porque quando você está debaixo da promessa, quando você está debaixo de obediência, quando você está seguindo os princípios, a bênção do Senhor te alcança. Guarda essa palavra. Se você está debaixo de obediência, você não precisa ficar preocupado com o lugar, você não precisa ficar preocupado com as pessoas, você não precisa ficar preocupado com o ambiente que você está, porque a bênção do Senhor vai te alcançar. Você pode estar no deserto que a bênção te alcança. Você pode estar no vale que a bênção te alcança. Você pode estar no meio de uma guerra, no meio de um lugar onde ninguém encontra ninguém, mas a bênção de Deus vai te encontrar. Por causa da sua obediência, a bênção do Senhor te alcança. Não é você que vai correr atrás da bênção. É a bênção que vai literalmente correr atrás de você. Qual é o segredo? Obediência. Fica na obediência. Caminha na obediência. Vive na obediência. Que as promessas do Senhor vão se cumprir sobre a sua vida e vai acontecer contigo o que aconteceu com Isaac. Ele não correu atrás de Rebeca. Foi Rebeca que foi na direção de Isaac. Por quê? Porque quando eu estou no caminho da obediência, quando eu estou vivendo uma vida de obediência, Deus traz a promessa até mim. Deus traz a bênção até mim. Deus traz o cumprimento da palavra dEle até mim. A bênção do Senhor me alcança.